Música Ai que saudade de uma roupinha nova, comprada assim na loja física com um profissional nos ajudando. Pois é, não sabemos quando poderemos ver rendas, tecidos assim de pertinho. Mas peças lindas como a que a Karine vende, estão disponíveis com a maior riqueza de detalhes e ótimos preços para o Brasil todo, no aplicativo 44 online. Eu achei ele muito diferenciado pela praticidade, né? Lá o cliente, ele já olha a peça e caso ele queira fazer a compra, ele já fala diretamente com o vendedor da loja. Isso é muito bacana porque nem todo mundo gosta de comprar em site, ter aquele atendimento distante. Eles querem saber que eles estão falando com os donos daquela peça. O aplicativo vem para movimentar a região da 44 em tempos de lojas físicas assim, ó, fechadas. O empresário que se cadastrar passa a ter dentro do aplicativo uma espécie de lojinha virtual. Ele não terá nenhum tipo de custo para isso. E toda negociação de venda também não tem nenhum tipo de intermediário. Nós temos vários filtros onde o cliente tem a opção de digitar o maior número de características de produto que ele queira. Então ele vai conseguir fazer uma compra rápida e assertiva. Se ele quiser comprar um jeans infantil, se ele quiser comprar uma modinha de criança ou uma modinha feminina. Ele começa a funcionar no dia 12 de maio. A intenção é ter 20 mil lojistas cadastrados com todos os tipos de produtos. E claro, clientes, sacoleiras, revendedores poderão baixá-lo nas versões Android e iOS. A New DC está animada. Ela vende acessórios, tiaras, bolsas, bonequinhos de primeira companhia para bebês. Todo o trabalho é artesanal e resgata a cultura brasileira. São bordados, crochê, que agora podem ter um alcance muito maior de clientes. Vai trazer robustez para o nosso negócio. Acho que vai fortalecer as cadeias produtivas. Eu acho que ele vai dar oportunidade para muito, muito, muito pequeno negócio. Os economistas recomendam. Em tempos como agora, aquela máxima de tirar o S do final da palavra crise e trabalhar com CRI é a virada de chave do momento. Nessa nova situação que nós estamos vivendo, com essa paralisação dos negócios e todo mundo trancado praticamente em casa sem poder sair, pode ser uma arma excelente para que você mantenha o seu nível de vendas até tudo isso passar e a condição voltar à situação normal. É impossível querer resultados novos com as mesmas atitudes se as portas se fecharam mais do que nunca para essa região. Os aplicativos como o 44 online são as novas janelas. Ele é 100% gratuito, tanto para fazer o cadastro na plataforma quanto para vender os produtos. Ele pode cadastrar quantos produtos ele quiser dentro da plataforma e que ele estiver em estoque. Eu acho que ele chegou na hora certa. Todas as propostas e oportunidades que estão aparecendo para o nosso crescimento e para atingir uma nova clientela, a gente tem que abraçar. Tchau. 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 Tchau.